Vou aqui no meu primeiro dia de aula. É meu, é o meu primeiro dia de aula. Ah, é? E se vocês querem ter o meu primeiro dia de aula, eu fico até o final desse vídeo. Vamos ver agora como a Mikael está preparada para ir para a escola amanhã, galera. Já está de noite. Olha aqui ela. Já deixou a mochila aqui. Ela está ansiosa para ir para a escola que já deixou a mochila do lado da cama. E a cama nem é grande, né? E aqui o uniforme dela. Olha. E tem aqui o shorts. Que é o quê? Calça? A calça. E a camiseta já deixou separado já para amanhã. E se amanhã cedo estiver frio? Você tem blusa já também? Tem. Tem? Então vamos deixar aqui. Agora responda a pergunta. Vocês estão ansiosas para ir para a escola amanhã cedo? Com certeza, eu estou muito ansiosa. Vocês também estão ansiosos para o primeiro dia de aula? Comenta aqui. Tá, mas agora a pergunta. Você já escovou o dente para ir dormir? Então pode escovar, mocinha. Olha lá. E você tem que ir rápido porque você tem que acordar 5 horas da manhã e você não pode ficar se enrolando. Olha o jeito que está esse rodo aqui, turma. Pela metade. Só para a Micaele. Calvice, calvice. É o calvo? A tropa do calvo? Calve, calve. Vamos ver se ela escova direitinho esses dentes aí, hein? E aí galera, será que ela está escovando direitinho esses dentes aí? Olha lá. Bom gente, eu vou dormir porque como o Diogo disse, amanhã eu vou ter que acordar muito, mas muito cedo. E eu estou muito ansiosa. Vá dormir. Agora eu vou dar um abraço aqui. Boa noite. Boa noite. Eu vou apagar todas as luzes. E vê se dorme, hein? Bom dia, galera. Eu acordei primeiro e agora eu vou acordar o Diogo. E ele vai ter que ir lá ajudar o Micaele a se arrumar, colocar roupa e tudo mais. Enquanto eu vou descer lá embaixo, vou preparar o café da manhã e vou arrumar a lancheira dela porque ontem ela queria arrumar a lancheira e eu falei que era melhor deixar eu arrumar hoje. E eu vou levar vocês junto comigo. Então vamos lá acordar o Diogo. Isso daqui não é uma pessoa, tá? É o meu pericórnio que eu dormi com ele. Bom dia, meu amor. Bom dia. Acorda. Acorda, preguicinha. Olha, hoje é o primeiro dia de aula da Micaele. Então você tem a missão de arrumar ela para ir para a escola enquanto eu vou fazer nosso café da manhã e vou preparar a lancheira dela. Beleza? Então enquanto o Diogo vai acordando aí, eu vou descer lá embaixo e vou mostrar para vocês tudo que eu vou fazer de café da manhã e arrumar a lancheira dela. Vamos lá então começar a montar a lancheira da Micaele. Eu vou pegar o potinho dela, que está aqui ó, que eu já deixei limpinho para eu usar. E agora eu vou pegar as outras coisas que eu vou pôr lá dentro, que vai ser essas bolachas aqui. Vamos pôr lá e essas outras aqui, que eu vou pôr só uma dessas né. E agora vamos montar a lancheira da Micaele. Agora sim eu vou começar a colocar as coisas aqui dentro do potinho. Eu vou abrir ele aqui. Esse potinho é muito bom porque ele tem essa borrachinha aqui ó, que deixa bem conservado as coisas né. Então tá, eu vou colocar aqui duas torradinhas, porque é salgado né, precisa de salgado também é aqui no cantinho. Vou pegar duas dessas bolachas aqui. Uma, duas, quatro dessa bolacha aqui. Três, quatro. É bom que ela não vai enjoar, vai ter várias opções para ela comer. E ela vai começar pela torradinha e depois vai comer os docinhos. Agora eu vou colocar um pene dentro também, junto com o potinho. Eu vou pôr um suco, esse daqui ó, suco de uva. A outra garrafinha, porque ela vai levar duas garrafinhas. Uma é o lanche, para ela comer o lanche. E o outro é a água, que vai ficar na bolsa dela. E é isso ó, já arrumei aqui. E agora, vou esperar ela descer. E enquanto isso, eu vou começar a fazer o café da manhã. É turma, bom dia. Acabei de acordar, agora são 5h40 da manhã. E eu vou mostrar para vocês como que tá o dia lá fora ó. Eu já abri tudo aqui, se liga ó. Olha como é que é 5h40 da manhã aqui em casa. Já tá clareando lá, já tá meio laranjinha, os passarinhos já estão aí felizes da vida. Lá tá tudo nublado, olha como é que tá para lá turma. Aferração da manhã, né. Não sei como é que vocês chamam aí na casa de vocês. Mas é isso, já já a Micaele tem que acordar. Então eu vou lá acordar ela, né. Vamos lá juntos. E ver se ela já vai pular já da cama. Se ela já vai acordar de alegria. Ou se ela vai acordar meio dormindo ainda. Micaele. Hora de acordar. Oh meu Deus do céu. Já tava acordada já? Não. Ué, quem que acorda feliz assim da vida? Sabe porque hoje é o primeiro dia de aula, né. Detalhe galera. Quem vai levar a Micaele para a escola vai ser a vã escolar e quem busca também, né. Lá em São Paulo quando a gente morava levava lá para a escola e buscava. E quando a gente se mudou também para a cidade que a gente tá, fazia a mesma coisa. Olha, então a Micaele agora vai colocar o uniforme dela. Fechou? E vamos ver como é que tá o dia para cá. Olha que lindo. Nossa, turma. Olha aí. Deus é bom demais, turma. Olha que dia lindo. Meu Deus. Fazia tempo que eu não acordava tão cedo, hein. Acho que nem a Micaele não acordava tão cedo. Meu Deus, que cara é essa. O pique que a garota acorda, né. Vamos lá. Enquanto o Diogo tá lá ajudando a Micaele, eu tô preparando aqui para a gente uma torradinha com carne moída. No caso, para mim, para o Diogo, um café. E para a Micaele, ela vai tomar leite porque ela não gosta de tomar café. Eu tô esperando eles descer para a gente já comer e ela ir para a escola porque daqui a pouco a mãe já tá vindo aqui buscar ela. Então, vamos ter que ir as torradas lá em cima, hein. Ah, lá vem ela com o uniforme. Tá com frio, meu? Ó, é o seguinte. Você já tem que ir para a escola e a tua mãe já fez o café da manhã e a tua lancheira. E agora falta o quê? Ela arrumar o teu cabelo e só esperar a avã chegar para te buscar. O que você tá esperando do primeiro dia de aula? Conta aí para a gente. Eu tô muito ansiosa para conhecer meus novos amigos e a galera da escola. E os professores? Tá ansiosa? Porque eu fiquei sabendo que é dois professores na sala de aula. Ou duas professoras, eu não lembro. Sim, mas eu tô muito ansiosa. Então, dancinha de ansiosa para ir para a escola. Tá, então vamos lá comer e ela já vai arrumar teu cabelo já. A Luana já. Ó, a Mikael não dá nem tempo de esperar a mãe dela arrumar o cabelo. Ela mesmo já quis arrumar. E a gente tá bem atrasado. Ó, tá chamando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vem penteando mesmo. Você tá atrasado. Como assim? A gente acorda cedo e mesmo assim a gente tá atrasado porque a avó já tá chegando. Olha quem tá aqui. É o Mikael. Olha a alegria dele. 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 Aí ó, vamos amassar. Vamos mostrar o que tem de café da manhã. Hum, comida gostosa. Vamos ver se tem na minha lancheira, né Mikael? Uh, que delícia. O que que tem aí? Olha. Oh, moleque. Uma panadinha. Quatro bolachas da tortuguita e de morango. Morango. Mirabel. Mirabel. Ou ófos. E agora você tem que tomar o café da manhã, hein? Então corre. Corre, meu. Corre. E ainda mais tem que apanhar o tempo. É, tem que botar a botina. Olha o café da manhã da Mikael. O Miky quer tomar café da manhã junto. Bom, cafézão da manhã tomado, né? Naquele pique. Agora escova o dente. Passa desodorante. Três. Põe o tênis. Quatro. Pegar a mochila. Cinco. Ir para a escola. Cinco. Pegar a van. Seis. Ir para a escola. Finalizando já de escovar o dente. Aqui tem o meu café. Escovou bonitinho? Direitinho naquele pique? Sim. Ó, o Lu tá arrumando agora o cabelo da Mikael. Tem que ser um penteado bem rápido. Porque a vó tá chegando. Eu acho que a vó vai chegar em um ou dois minutos. E ainda ela tem que botar o tênis. Vai. E cadê o tênis? Tá no guarda-roupa. Eu não sei nem onde é que tá o tênis. Imagina é meio. Primeiro o guarda-roupa. Não tá nada limpo, né? Não é bonitona que não limpa o tênis. Olha só o estado do tênis da bonita. Olha a situação. Ó, tá aqui ó. Pode ser essa. Vai. Penteado feito. Roupa colocada. E agora só falta a Mikael terminar de colocar o tênis. Pegar a mochila. Que a vó já tá lá fora esperando. Então corre, meu. Corre. Bota o tênis. Bota a botina. Galera, a Lu vai com a Mikael lá embaixo. Eu vou ficar olhando aqui da sacada. E lá vai Mikael. Tchau, Mi. É, turma. Lá você vai a Mikael. Turma, tem só dez minutos que a Mikael foi pra escola. E olha como é que tá o tempo aqui já, turma. Ó, fechou tudo pra lá, ó. As nuvens já desceu aqui. Que louco. Olha. Bom, galera. A Mikael já foi pra escola, né? O primeiro dia de aula dela. E me veio a cabeça como foi o meu primeiro dia de aula. E também agora a gente vai perguntar aqui pra Luana Japa como foi o primeiro dia de aula dela. Conta aí pra gente. Ai, pra mim era difícil, hein? Eu tinha muito medo. Eu ficava... Eu quase chorava até. Porque dá um frio na barriga, né? De nervoso? Dá um medinho no primeiro dia de aula. Ainda mais quando você não conhece ninguém, que é o caso da Mikael, né? Aquela do dor de escola. É, principalmente quando você tá numa escola nova, né? É. Tá, eu já falei o meu primeiro dia de aula, como que era pra mim e pra você como que era. Conta aqui pro pessoal. Olha, pra mim não era tão assim, porque eu sempre estudei na mesma escola, né? Eu já tinha meus amigos. Então, pra mim era bem animado, porque eu já queria ir pro primeiro dia de aula pra ficar brincando com os amigos e tal. Até porque o primeiro dia você não estuda, né? Você mais brinca, se diverte, conhece a galera nova. E eu lembro que eu ficava muito ansioso pra ver os novos alunos e as novas alunas na minha sala, né? É. Novos alunos, né? Como é que é? Como é que é? Tá, mas agora a pergunta. Como que você acha que vai ser pra Mikael, já que ela já deve ter chegado na escola? Eu acho que pra ela vai ser fácil. Pra mim era difícil, porque eu era muito tímida. Mas ela é muito comunicativa, ela faz amizade fácil. Então eu acho que ela já vai fazer bastante amigas lá. Vai ser fácil pra ela. Então vamos esperar a Mikael chegar da escola pra ela contar como que foi o primeiro dia de aula dela, né, galera? E aproveitando, eu tive uma ideia que eu tenho certeza que a Mikael vai gostar na hora que ela chegar da escola. O que você acha da gente fazer uma surpresa pra ela? Adorei. Eu tô pensando em uma coisa que é muito legal pra dar surpresa pra ela quando ela chegar. Qual? E isso vai ser muito bom, porque ela vai chegar da escola num dia que foi bem tenso, né? No primeiro dia de aula, vai ser todo mundo. E a gente faz uma surpresa pra ela. Mas o que você tá pensando? Você vai contar agora ou vai deixar como surpresa? Eu tô pensando em fazer parte 2. A Mikael chegando da escola e contando tudo o que aconteceu. E a reação dela de ver a surpresa que a gente vai fazer aqui vai ser muito legal. Ó, eu achei uma boa, hein, galera? Se vocês querem, então, parte 2 da gente fazendo a surpresa pra Mikael e ela voltando da escola, comenta muito nesse vídeo. Deixa muito like. Então é isso. Comenta uma parte 2. Tamo junto.